CARATÊ QUANDE! Desceu brasileira, ai que dá! Distribuição, cheiaça! Olá meninos, aqui é o Mara do Banho! E o desenho longe vai falar que eu vou gostar! O folclore brasileiro é composto por entidades como o Saci, o Boto e a Curupira! E para homenagear o folclore brasileiro, mais um ano a escola vai promover uma festa fantasia! Eba, festa! Ai merda, eu sempre me dei mal nas festas a fantasia da escola! Quer dançar? Dança comigo! Você quer dançar comigo? Ai, se toca! Não vai segurar vela mais uma vez, hein Conrado! He he! He he! He he! Oi Conrado! Você vai na festa fantasia? Ah, acho que não viu Zezé! Eu nem curto muito essas coisas! É que... Se você fosse Conrado! Eu ia pedir para você ir comigo! Você topa? Sério? Você quer ir comigo na festa fantasia? Quero! Quero! Uhul! Eu nem acredito que você quer ir comigo na festa! Animal! Todo mundo vai ver! Então fechou Conrado! Vou com você, né? Claro! Zezézinho! Uhul! Que bom! Achei uma carona! Mas Conrado! Fala para o seu pai deixar a gente longe, né? Que eu não quero queimar o filme! Na festa fantasia da escola! Ae galera! Quem quer tomar um banho? Uhul! A minha fantasia não é demais! Hahaha! Hahaha! Você veio com esse babaca, Zé Maria? Que infortuninho! Ai, nem me fala! Tô passando mó mico, Funeria! Dá licença! Dá licença! Ó! Tô passando, hein! Tô passando, ó! Ó! Oi, Xuxuzinho! Como já diz o ditado! Se não aguenta, por que veio? Hahaha! That's the way! Hahaha! I like it! Hahaha! Hahaha! Ae esqueleto! Cadê o remei? Hahaha! 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 Você tá arrumando um saco de osso, hein? Precisa comer mais arroz e feijão! Hahaha! 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 Seu osso buco! Hahaha! 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 Ei! Calma, Fudencio! Ei! Vamos pegar esse mané! Esse cara já tava enchendo a paciência! Ai! Fui! Ei! 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 Ai! Fui! Nossa, gente! Segura! Vai matar! Calma, gente! Vários contra um é covardia! Haha! Tem que ser um mano a mano! Aí eu quero ver! Mi! 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 Pega ele, Fudencio! Haha! Calma! Calma! Vamos marcar pro outro dia! Pô! Como assim? É! Vamos resolver isso! Vamos resolver isso no campeonato! Que campeonato? O campeonato, uai! É! É! O campeonato dele! Meu? É! Dele! Vamos resolver isso no campeonato dele! Mi! 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 É! Nos vemos no campeonato! No dia seguinte! Ai! Meu Deus! Eles falaram sério mesmo! Tô fudido! Me pode te ajudar com Lado-san? Ah! Quem é você? Eu ser senhor Miami! Qual o seu nome lá atrás? Eu sou o Conrado! O senhor pode me ensinar a lutar? Ai! Então eu posso ganhar o campeonato? Ai! Mas tem que prometer uma coisa! Eu prometo qualquer coisa! Eu falhar, você fazer, sem perguntas! Eu prometo senhor Miami! Eu prometo! Ha! Quero ver a cara da galera quando eu ganhar o campeonato! Muito bem com Lado-san! Pra começar, você deve matar a mosca usando esse hachi! Ah! Eu já vi na TV fazer isso! Não deve ser difícil! Não! 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 Com Lado-san não! Aquela mosca! Meu Deus! O assalto! Ha! 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 Muito bem com Lado-san! Pronto senhor Miami! A privada está como um brinco! Deixa senhor Miami conferir! Não! 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 Com Lado-san! Acho que não! Mano! Que noite! Pronto senhor Miami! Terminei a privada! Não! Não! Com Lado-san! Eu dizer! Tuuuuuuutas as privadas! Vai merda! Menor! Enquanto isso! Na academia! Cabra cai! Muito bem, Fudêncio! O medo não existe nessa escola! Existe! Mi, mi, mi! A dor não existe nessa escola! Existe! Mi, mi, mi! Então, Fudêncio! Ataque um! Ataque forte! Sem piedade! Ah! E! Mi, mi! Pronto, senhor Miami! Agora eu sou um Karateca de verdade! Cadê os meus chinelos com o lado salto? Ah, desculpa! Desculpa, desculpa! Sempre desculpa! A escola resolveu ajudar neste campeonato de Karate! Por isso, bem-vindos ao primeiro campeonato de luta livre Ultimate Fighting de Karate dos Apera! Eu sou eu! Ah! Não tem tempo ruim pra mim, não! Não! Aprendi a lutar com o senhor Miami! Então isso aí tá no papo! E ponto negativo, procurado! Quer dizer, um ponto a menos, procurado! Por que, professor Acude? Porque ninguém canta a vitória antes do tempo! Hound 1, 5! Curae! Doisita, doisita! Ora! Curae! Você ganha! Perfeito! Segundo completo! O ponto contra a neguinha! Round 1 Vai! Você ganha! Perfeito! Round 1 Fight! Você ganha! Perfeito! O regulamento do campeonato não diz nada contra armas brancas. O texto do Cobra Kai é o vencedor. Vamos com a luta que vai decidir quem irá para a final lutar com o Fudêncio do Cobra Kai. De um lado... O quê? O outro lutador não veio! Viajou para o sítio! Que pena! Então, quem lutará contra o Fudêncio nessa grande final será... O Corrado! Não lutei nenhuma vez e vou para a final! Uhul! Só na malandragem! Round 1 Fight! Eu vou ganhar essa luta! Santo Cristo! Ele vai fazer o golpe do beija-flor! Não se louva, maldito jovem do reggae! Hã? É você, o chefe da máfia de exploração sexual de menores! Quê? Como assim? Isso mesmo! O senhor Miami Corporation é a empresa de faixada que abusa de jovens indefesos! Não, senhor tenente! O senhor Miami é aquele japonês ali! Olha lá! Então, homens, prendam um japonês também! Mas, chefinho, todo mundo aqui é japonês! Então, levem todos os japoneses para a cadeia! Merda! 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 Sem falar que Rin é crime! Quem é o dono desse campeonato? É ele ali! Rio? Levem-no para a cadeia também! Isso aqui é uma cópia descarada do Karate Kid! Pirataria é crime, sabia? Estão todos presos! Levem todos daqui! Não, senhor policial! Não, não! Eu não, senhor policial! E você também, narrador! Esteja preso também! E acabe logo com esse desenho! Ah, porra! Eu quero falar com meu advogado! Eu quero que me desacassar logo! Eu quero que me desacassar logo!